Fala pessoal, beleza? Você está no canal de cortes do Isso Não É Podcast. Se você quiser assistir esse episódio completo, você clica no link que está aqui na descrição. E não esquece, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha. Teve um perito que veio aqui, o Eduardo Olhanos, e ele falou que em acidente de avião, não enterra a pessoa inteira não, enterra a perna de um com o corpo de outro, bota lá e na verdade se torna uma mistureba total, porque não tem como você saber o que é de quem. Você consegue às vezes identificar que a pessoa estava ali, às vezes por arcada, mas você não sabe de quem que é a perna, de quem que é o braço, porque acontece sim de às vezes se tornar pedaços ali, dentro de um acidente, de uma gravidade desse naipe. É real isso mesmo? Eu acho que não, porque quando a gente vai para o local, então por exemplo, eu também peguei a queda do avião e eu cheguei lá junto, né, quando caiu o Eduardo Campos, lembra? Em Santos. Em Santos. Desci, fui para lá. Presidenciável, né? Presidenciável e tal. Cara, e ali tinha um monte de gente dentro do, eu não lembro quantas pessoas tinham no... Acho que era 5, 6. É. Então, e aí, pô, como é que você vai saber? Mas a gente, nossa, na hora que começa a ter lá as escavações, você começa... Ele caiu e enterrou. Caiu e enterrou. Então ele estava enterrado, literalmente. E aí, quando a gente saiu, então dava para você ver partes lá dos restos mortais, dos despojos que a gente fala, mas eles estavam concentrados. Então a gente pega, pô, a gente vê, ali uns despojos. A gente tem um saco e a gente pega todos aqueles que estão ali e colocam lá. E na hora que eu estou cavando, eu acho um outro, então é outro e é do outro. Sabe? Então tem uma... Nesse caso assim, no caso desse da TAM, da Chapecoense, eu estou dizendo assim, tem muitas pessoas. Ah, eu acredito. Na mata lá. Que caiu, bateu o Legacy nele. Ele caiu a 1.400 km por hora, rodando, caiu de bico.